O Ratinho, o Gato e o Galo, Monteiro Lobato Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto! Examinou tudo minuciosamente. Varejou a tolha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem receio nenhum. Nisto aparece um galo que bate as asas e canta. O Ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele. Mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro, onde pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro... Ai que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelho e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente. Abriu o bico e soltou um cor e cocó, tamanho que quase caí de costas. Fugi, fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato, que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse. Como te enganas, meu filho, o bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que... Quem vê cara, não vê coração.